Olá, meus amigos, Shalom Alem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Devocional Diário. Quando Neemias se dispôs a voltar para Jerusalém, depois de 70 anos do cativeiro babilônico, ele sabia que a tarefa não seria fácil, mas com dedicação, disposição e fé, ele coordenou a reconstrução dos muros da cidade em menos de dois meses e, para ser exato, apenas em 52 dias. Mas aí nos deparamos com um verso bem interessante, Neemias capítulo 7, versículo 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. No verso anterior, percebemos que mesmo a cidade estando vazia, era necessário colocar guardas sobre as muralhas, proteção contra os inimigos. Mas lembre-se, ali era Jerusalém, o lugar da habitação do Eterno, a cidade santa, a cidade do grande rei. Se perguntarmos hoje, quantas e quantas pessoas gostariam de morar em Jerusalém? É praticamente impossível alugar um imóvel dentro da cidade velha. Mas então, qual a relevância do verso quarto ao nos mostrar uma cidade grande, porém sem casas edificadas? Nos dias atuais, a coisa mais comum é ver pessoas desejando que tudo venha pronto às suas mãos. Queremos morar em cidades com toda a infraestrutura já pronta, com imóveis completos e, de preferência, que tudo já esteja mobiliado conforme o nosso gosto. vivemos uma geração que anseia pelo menor esforço possível. Que tipo de pessoas somos nós neste contexto? Somos daqueles que percebem a cidade santa vazia, grande, mas sem casas? Isso significa que somos pessoas capazes de edificar a nossa própria casa? Ou vamos esperar a cidade estar cheia de moradores, com belas casas e a gente esperar para ver se encontra uma casa prontinha para nós, preparada para que possamos simplesmente adentrar e morar nela? Agora transfira isso para sua vida espiritual. Você está disposto a ajudar a edificar a sinagoga, tanto física quanto espiritualmente? Ou prefere ir buscar uma sinagoga já toda pronta, para que você possa simplesmente entrar e rezar? Sim, a cidade estava vazia, nem sequer casas edificadas existiam, mas ali era o lugar da residência da santidade. Se queremos ir a Jerusalém, é preciso estar dispostos a construir, a edificar as nossas casas. Versículo quinto e sexto de Neemias sete nos diz assim, Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito, São estes os filhos da província, que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. E aí Neemias conta cada família, cada pessoa, e no versículo 66 e 67 nós temos escrito, toda esta congregação junta foi de 42.360, fora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinha 245 cantores e cantoras. Estes foram dignos de ter seus nomes inscritos entre aqueles que regressaram para reconstruir, mas os que vieram apenas quando tudo já estava pronto, nem sequer seus nomes são mencionados. Hoje passamos por um longo processo de construção de nossa sinagoga. Estamos apenas iniciando, e somos nós é que decidiremos se o nosso nome constará dentre aqueles que ajudaram a edificar, com tijolos, cadeiras, livros sagrados, rolo de Torá, carregando grandes méritos diante de Hashem, ou se seremos aqueles que querem se achegar quando tudo estiver lindamente preparado. Nos dias de Neemias, a cidade precisou de mais de 42 mil corajosos que regressaram para reconstruí-las. Estes têm a sua genealogia, perpetuada por Neemias. Hoje temos a oportunidade de construir uma sinagoga, para que no futuro, não muito distante, nossos nomes estejam entre aqueles que fizeram a diferença. Que o Eterno nos abençoe com entendimento e disposição, e que em todos os dias tenhamos ao menos 5 minutos para Deus. Shalom. E aí 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 E aí